Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Lembrar de você Ele sabe de tudo Dos livramentos Não, não, não Não, não, não Levanta Tem muita gente Que você tem um Deus Que vai acontecer Deus, não, 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 não Deus mandou Deus mandou Deus mandou te dizer Kalau Deus, não, 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 nãotur Levanta Aproveita e segue lá Arroba Preto no Branco Banda lá no Instagram Se inscreve no nosso canal Preto no Branco e também segue em todas as plataformas de música e também segue a gente, né? Claro Arroba Lua Freitas Oficial Arroba Eu Fadi Arroba Sila Simões Oficial É isso. Deus abençoe